Boa noite, gauchada do meu país! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil, que ocorreu em 1808. A família real veio morar no Brasil, viver no Brasil nesse período, até então eles viviam em Portugal, e aproximadamente vieram junto, a corte que veio, entre 10 mil a 15 mil pessoas. Eles levaram 54 dias para chegar aqui no Brasil. Por que a família real veio para o Brasil? Na Europa estava acontecendo o quê? As invasões napoleônicas, e Napoleão estava se conquistando, como ele era um imperialista, e como todo imperialista, ele vai conquistando territórios através de estratégias de guerra, vai fazendo guerra contra outros países, e quando ele vence a guerra, ele vai colocar governos pró-napoleônicos naquele lugar, pró-napoleão, que vai governar aquele país que foi invadido de acordo com as diretrizes do invasor, do caso do Napoleão. Então, Napoleão, ele pegou e deu um intimato ao governo português, ao rei de Portugal, Dom João VI, exigindo que ele parasse de comprar produtos ingleses, e que ele parasse de ter relações com a Inglaterra, pois a Inglaterra era inimiga histórica da França. Quem apoiou Napoleão nesse momento foi a Espanha. Os espanhóis, eles ficaram também a favor da França. Sendo assim, o governo veio para cá, vai vir para cá, vai vir toda a corte para cá, e quem vai trazer o Dom João e a corte para cá para o Brasil às pressas? Dizem que eles esqueceram muitas coisas no porto, caixas, porque eles tiveram que sair às pressas, porque as tropas napoleônicas, elas estavam chegando em Portugal. Então, a família real, ela veio assim, às pressas, tiveram que vir meio escondido, pegaram livros, joias, coisas de valor, e alguns livros disseram que foram deixados algumas caixas no porto, porque não deu tempo, devido à pressa deles virem para cá para o Brasil. Quando eles vieram para cá para o Brasil, nesse período, a marinha, que nós estamos falando no século XIX, a marinha inglesa era a rainha dos mares, digamos assim, os ingleses eram os que tinham as melhores frotas, e eram os que tinham também a melhor tecnologia. Vamos fazer uma analogia, tá? No século XV, entre o século XV e XVI, era Portugal, depois a Espanha. E já no século XIX, que é o período que nós estamos agora, quem vai estar à frente dessa questão da marinha, da navegação, vai ser a Espanha, os espanhóis. Os espanhóis não, desculpa, os ingleses. Sendo assim, os ingleses vão escoltar. Por que eles tinham que escoltar, trazer a família real para cá? Pelo tipo de barco e também porque se eles fossem encontrar as frotas napoleônicas, certamente iria ter algum tipo de guerra, alguma batalha, né, em mar, e os ingleses iriam ajudar eles. Eles vieram, escoltados pelos ingleses, e com essa vinda vai haver algumas mudanças dentro do nosso país do Brasil, tá? Vamos lembrar que o Brasil, ele ainda é um país colônia, ou seja, ele é a colônia e Portugal é a metrópole. O que que isso significa? O que que é ser um país colônia? Um país, quando ele é colônia, ele deve... A sua política, a sua economia, ela não tem uma liberdade total. Ela depende das leis que vêm da metrópole, então eles têm que seguir as leis que vêm de Portugal. E uma dessas leis era o seguinte, que nós vamos chamar, tá, a nível de vestibular, alguma coisa assim, Enem, nós vamos chamar de exclusivo comercial e de pacto colonial. Então, quando eu falo em pacto colonial, é um pacto que foi feito entre a colônia e a metrópole, que é Portugal, a colônia, no caso, o Brasil, tá? E exclusivo comercial é quando os produtos que os brasileiros que vivem aqui no país, eles podem comprar para revender no país, para importar, né, importar produtos de Portugal. Então, eles só poderiam importar produtos de Portugal porque quando eles importavam esses produtos, os produtos portugueses, eles teriam uma taxa menor do que de outros países. Então, consequentemente, isso levaria eles a comprar, mesmo que não fosse a preferência de qualidade, mas ser obrigado, né, a comprar os produtos portugueses. Outra coisa também, quando um país é colônia, ele também é limitado em desenvolver indústrias, porque não pode ter muita indústria para não competir com a metrópole, tá? A colônia, ela é uma extensão da economia da metrópole. Então, essa colônia, o Brasil, ele era uma extensão da economia de Portugal. Então, quer dizer o seguinte, que o Brasil, ele não sendo um país independente, ele terá que cumprir com obrigações econômicas junto à coroa portuguesa. Então, ele, na verdade, ele ajuda a economia de Portugal, tá? Sendo assim, o que que os ingleses, porque, assim, os ingleses trouxeram a família real para cá e eles vão exigir alguma coisa. Uma das exigências, nós vamos chamar de abertura dos portos às nações amigas. Isso também é matéria, às vezes, de vestibular e de Enem. Também anotem aí. A abertura às nações amigas quer dizer assim, ó, que aquele pacto colonial que era feito, que tinha um exclusivo comercial entre Portugal, que era a metrópole, e a colônia, vai se romper. Então, por exemplo, os produtos portugueses, eles vão pagar uma taxa maior para chegar no Brasil do que os produtos ingleses. Nesse momento, a Inglaterra, ela está tendo muito mais vantagem do que os portugueses de Portugal, tá? Porque o exclusivo comercial, ele ajudava os portugueses de Portugal. Aqui nós tínhamos os portugueses. Quem eram os portugueses aqui? Eram descendentes de portugueses e também eram pessoas que eram portugueses que vieram de Portugal e moravam aqui no Brasil e tinham comércio aqui no Brasil. A maioria deles, né, desses comerciantes que faziam exportação, eles eram pessoas que tinham muitas terras e também tinham escravos, tá? Que era o que a gente chamava, nesse período, de aristocracia agrária. Só que assim, ó, gente, a quebra desse exclusivo comercial vai fazer com que os portugueses de Portugal não se agradem dessas medidas, tá? Isso aí vai resultar também na revolução, que vai ser a Revolução do Porto, que vai ocorrer em 1820, que depois a gente vai ver, tá? O que mudou com a vinda da família real para o Brasil, tá? Quando a família real veio para o Brasil, ocorreu algumas mudanças urbanas, tá? Entre as quais a formação do Banco do Brasil, criação de universidade, teatros, biblioteca nacional, tá? E algumas mudanças, assim, na área urbana. Algo que aconteceu também foi o seguinte, que desagradou muito algumas pessoas, como vieram muita gente de Portugal veio para o Brasil, algumas pessoas tiveram que ceder seus imóveis, suas casas, para abrigar um pouco dessas pessoas, né? O que vai desagradar bastante algumas pessoas aqui no Brasil, tá? Porque as pessoas que vêm, assim, da corte, eles não vão querer ficar em qualquer lugar, né? E vamos lembrar de uma coisa, assim, ó. Eles estão vindo de um país que é um país já desenvolvido urbanamente, né? É bem mais desenvolvido que o nosso. E quando eles chegam aqui, eles vão exigir as melhores moradias. E muitas vezes vai haver um conflito por causa disso. O que que eu vou falar pra vocês? No próximo vídeo, eu vou falar sobre a Revolução do Porto, tá? Eu não vou esticar muito esse vídeo aqui, eu já vou fazer outro vídeo sobre a Revolução do Porto, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E não esqueçam que vocês têm que saber o que que é exclusivo comercial, metrópole, pacto colonial e abertura dos portos às nações amigas, que foi o que eu falei aqui, tá? É isso que vocês têm que saber a respeito da vinda da família real para o Brasil, certo? Boa noite.